Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma receita de frango, muito deliciosa, perfeita para almoço ou jantar. Vou começar essa receita cortando um peito de frango em fatias. Vou passar os frangos para uma tigela e adicionar, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de pimenta do reino, três colheres de sopa de óleo, e vou misturar tudo isso muito bem. O abraço especial de hoje vai para Francisca Medeiros de Lima, da cidade de São José dos Campos. Fico feliz que esteja gostando das nossas receitas. Vou reservar. Vou cortar uma cebola ao meio, e depois em fatias. Também vamos precisar de três batatas médias. Vou cortá-las em fatias bem finas. Em uma forma vou adicionar as cebolas que cortamos, e em seguidas as rodelas de batata. Vou temperar as batatas com sal, e pimenta do reino a gosto. Por cima das batatas vou colocar os peitos de frango. Faça essa receita na sua casa, é fácil de fazer, e fica incrivelmente deliciosa. Vou tampar com papel alumínio, e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, por 35 minutos. Agora em uma tigela vou adicionar 150 gramas de queijo mussarela, meio tomate, um ovo, duas colheres de sopa de maionese, e vou misturar tudo isso muito bem. Em seguida vou adicionar essa mistura sobre o frango. E levar novamente ao forno pré-aquecido, a 180 graus por 15 minutos. E nossa receita está pronta. Olha a delícia que ficou! Espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!